E aí galera, beleza? Fibat está aqui e bom galera, estamos aqui com mais um jogo de terror direto do Roblox E hoje galera, estamos aqui jogando The House, esse jogo de Tower Defense Onde nós vamos passar por vários andares de uma mansão mal assombrada E tudo começa galera, com a gente chamando os nossos heróis Nesse jogo aqui, todo mundo tem uma moedinha que eu acho que são essas almas aqui do canto Eu utilizei vários códigos que estão na página inicial do jogo E eu estou aqui com quase mil almas Então vamos ver o que a gente consegue comprar com mil almas Dá para a gente pegar itens raros, itens secretos, itens lendários, épicos e místicos E bom, vamos abrir 10 heróis Pode vir! A gente acaba de receber o time da SWAT, um herói raro Muito bem, outro time da SWAT Nós conseguimos aqui os trabalhadores do SCP, muito bem Um padre demoníaco, beleza Um samurai, outro samurai Outro cara do SCP, outro cara do SCP Outro padre demoníaco Galera, acho que eu só estou recebendo as mesmas coisas Eu acho que eu não estou com muita sorte Mas dá para a gente chamar mais 10 Então vem para cá heróis Ai meu Deus, de novo essa galera, de novo Olha só, o Doutor da Praga Beleza, ele é épico A gente consegue aqui mais um raro, mais um raro Minha gente, será que eu posso vender esses homens? Olha só, um soldado épico Muito bem, mais outro soldado épico Mais outro padre demoníaco E bom, dá para a gente chamar mais um galera Então vamos lá Por favor, que a sorte esteja ao nosso lado O caçador Beleza, beleza Porque galera, nesse jogo aqui Cada andar que a gente for indo A gente vai descobrir mais inimigos Mais monstros e criaturas assustadoras Aqui desse jogo E tudo começa nesse elevador Então vamos para o primeiro andar Da mansão assombrada E vamos ver quais vão ser as criaturas Que iremos enfrentar E beleza, o nosso elevador chegou Estamos aqui na sala Do noob nojento Beleza, a gente tem aqui um pouquinho de dinheiro Para a gente botar Pera, eu não tenho nenhum dinheiro É isso mesmo? Ah, como que eu vou conseguir dinheiro Para a gente botar a nossa primeira equipe? Meu Deus, que quadro bizarro é esse? Mas beleza, vamos começar O jogo aqui começou Vamos ver nossos primeiros inimigos Beleza, eu já vou botar um cara da SWAT para cá Vou botar outro cara da SWAT para cá E beleza, está na hora de acabar com esses noobes Olha só rapaz, esse noob aqui é um pouquinho meio bizarro Viu? O noob está com os olhos para fora Ele está com umas garras de urso Eu não sei o que estava acontecendo aqui Mas beleza, a gente conseguiu passar da primeira onda É isso? Primeira onda foi bem facinho A gente ganhou 150 reais Vambora, acaba com mais uns noobes Será que a gente pode botar um padre demoníaco aqui? Vai padre demoníaco Realize os seus rituais E acabe com os inimigos Isso mesmo Tá, será que dá para a gente botar? A gente não tem muito dinheiro A gente só tem 125 Vamos segurar um pouquinho Beleza, a gente ganhou 200 Dá para a gente botar um cara do spec Esse soldado especial Vamos ver o que esse soldado faz Vai soldado Eu estou aqui contando com você Meu Deus, agora tem um Wraith para cá Beleza, muito obrigado soldado Por fazer o seu serviço Continue nos ajudando aqui Você também viu o demônio Ou melhor, padre demoníaco Continue fazendo seu ótimo serviço O próximo que eu quero testar Vai ser o doutor da praga E logo logo a gente vai ter dinheiro suficiente Enquanto a gente acaba aqui com todos esses noobes Beleza, a gente pode botar aqui O doutor da praga Vou botar ele bem aqui na frente Muito bem E acaba com ele Isso mesmo doutor Vai lá Acaba com esses homens tudo Rapaz, esse doutor aqui é bem bonitão E beleza, a gente está aqui na onda 4 de 8 Ou seja, estamos na metade Ou melhor, a gente acaba de passar E a gente tem um pouquinho mais de dinheiro Acho que eu vou botar Outro doutor da praga para cá Meu Deus, tem um fantasma Tem um fantasma e tem um Grud Eu não sei o que é aquilo Mas beleza, acaba com esse fantasma logo Senão ele vai passar Meu Deus, eu vou ter que fazer uma área de defesa para cá Samurai, eu preciso de você, samurai Fica aí, samurai Também vou botar aqui um soldado Também vou botar aqui outro soldado Muito bem Acaba com esse fantasma Boa Rapaz, eu não pensava que o primeiro andar Parece ser tão difícil assim Mas bom, a gente tem um pouquinho mais de dinheiro Vou proteger aqui o final Porque, né, é a pior Porque assim, se... Que criatura é essa, minha gente? O que que era aquilo? Ok, está chegando mais O Grudge aqui vai ser morto Meu Deus, esse Grudge aqui também é bizarro, viu? Todos esses monstros aqui são mega assustadores E beleza, a gente tem milzão Milzão, dá para a gente fazer um upgrade? Dá, eu acho que eu vou fazer um upgrade aqui nesse soldado da SWAT Muito bem, faz mais outro upgrade nele Ele está nível 3, isso mesmo Agora ele virou ali um agente especial da SWAT Será que a gente tem algum... Eu acho que eu vou evoluir esse spec soldier aqui, ó Beleza, isso, evolui Evolui esse homem Deixa ele no nível poderoso Deixa você também poderoso no nível 2 Vamos lá, acaba com esse fantasma Não deixa ele passar, não Isso mesmo, time Ótimo serviço É assim que a gente vai Meu Deus, olha só O boss chegou É um noob gigante Beleza, ele parece Sei lá, o Hugwug, minha gente Só que um com cabeção Mas beleza, vamos ver se a gente consegue acabar com ele É bom também a gente fazer mais umas áreas aqui de proteção, né? A gente bota aqui mais um Doutor da Praga Bota aqui mais um Homem do Samurai Bota aqui mais um soldado Porque a gente precisa acabar com ele Bota mais um... Mais um padre Bota mais esse soldadinho da SWAT normal Vambora, vambora Ele vai acabar Ele vai morrer, meu Deus Conseguimos Completamos o primeiro andar E agora, pessoal Vamos subir o andar Vamos subir o nível de dificuldade E conhecer mais monstros Bora lá E beleza, galera Chegamos aqui no segundo andar Pelo jeito, nós vamos batalhar Com um porcão assustador gigante E tudo começa aqui pela entrada A gente também tem aqui uma segunda sala Mas beleza A gente não tem nenhuma graninha Agora a gente tem milzão Vou botar aqui um caçador, né? Porque a gente ainda não testou nosso caçador E vou botar também dois carinhas aqui da SWAT Pra proteger a entrada Muito bem O caçador está aqui com o seu crossbow E beleza Ele vai acabar com todos Ele é um pouquinho lento Mas dá pra ver que um tiro dele Já acaba com qualquer criatura Então, assim, talvez dá pra gente trabalhar aqui No upgrade dele Porque, ó, ele dá 50 de dano em uma bala só Bem poderoso Só que ele ataca assim, ó Bem devagarinho Então a gente pode, com cuidado A gente pode, é... Tomar conta dele E beleza Agora tá aparecendo aqui esses fantasminhas Eu acho que eu vou botar aqui Alguns soldados um pouquinho mais especiais, né? Só por causa que, né? Melhor a gente prevenir do que ficar sofrendo E outra Eu não sei se eles vão pela esquerda Ou pela direita Ou pelos dois lados Então é melhor a gente proteger Todos os cantos, minha gente E vamos lá Segunda onda Vambora A gente ganha um pouquinho mais de dinheiro Nós temos aqui quase 500 Olha só O Grud tá voltando Vou botar aqui um Doutor da Praga Beleza Até porque a bomba dele é bem poderosa Espera Tem um Mickey Mouse aqui Assustador Minha gente Que bicho é esse? Mas beleza Acabem com eles Isso aí Muito bem, muito bem, muito bem Será que dá pra gente fazer um upgrade no nome? Boa E tal Próximo upgrade Pera, não vai aumentar a velocidade dele? Eu pensei que ele ia ficar mais rápido, minha gente Tudo bem, tudo bem Ele vai ajudar bastante Nas horas dos chefões Então assim Vamos começar a trabalhar aqui Fazendo upgrade nos nossos soldados, galera Porque aí Eles vão ficar mais rápidos Eles vão ficar mais poderosos A gente não tem dinheiro Agora a gente tem Muito bem É Soldadinho da SWAT Beleza 400 de dinheiro Eu tenho aqui quase 200 Dá pra gente botar aqui Um padre demoníaco Ou talvez a gente segura um pouquinho Pra botar mais soldados Beleza Bloodwrave Ok Ele quase passou Eu acho que eu vou começar a fazer, galera Uma defesa aqui no final Em caso de alguém passar dali, né? Porque assim Se alguém passar, pelo menos Vai chegar no final E vai tomar muita bala Dos nossos soldados E também Do nosso caçador Será que eu boto o caçador aqui em cima da mesa? Ah, não dá Eu vou botar o caçador ali Qualquer coisa eu boto o caçador aqui nesse canto Beleza Aí, ó Vai ter bastante dano Em quem é que for que for passar Por aqui, minha gente Eu tô nervoso Mas a gente vai conseguir isso mesmo Vai pra lá, fantasminha Isso aí Tchau, fantasma Vamos aumentar aqui O nosso soldadinho da SWAT Muito bem Tem que deixar eles bem poderosos Ótimo Aumenta esse daqui também Ótimo Vamos ver aqui no final Nossos caçadores estão trabalhando Nossos soldados especiais Também já estão aqui Com upgrade E ok Só falta você, viu, caçador Eu não esqueci de você, tá, meu querido? Tudo bem que eu posso tentar botar outro caçador Ah, não A gente botou outro caçador ali Beleza Vamos ver quem vai passar A gente também pode guardar um pouquinho de dinheiro Porque em caso da gente precisar Botar um exército novo A gente bota à vontade Vários padres demoníacos E aí eu quero ver quem é que vai passar da gente Beleza O Brad tá ali Ok O Mickey Mouse do mal Tá pra cá também Eu acho que é melhor eu botar um outro caçador ali na ponta Tá o outro lado, tá tudo certinho Beleza Mas vocês veem, ó Ninguém tá passando Ó Aquele ali chegou ali no canto Mas nosso caçador acabou com ele de uma vez por todas Então vou botar outro caçador Vou fazer um upgrade nele Porque o caçador dá bastante dano Então dá pra confiar nele E dá pra deixar ele fazer, ó Uma festa por aqui Caçador Isso aí Atira neles Atira neles Acaba com todos Vou botar mais outro caçador aqui, ó Só pra dar aquela ajuda Mais outro caçador Poderoso Vou deixar ele nível 3 ainda Ou seja Ele tá com 150 de dano O bicho é poderoso demais Beleza Pode me dar uma graninha aí, jogo Muito bem Ele acabou de me dar 300 Faço aqui mais um upgrade nível 3 nesse caçador Ok E agora a gente trabalha aqui, ó Nos É... Nos guerreiros da SWAT Beleza Ok 600 pra cá Muito bem Pode vir, inimigos Eu acho que essa daqui vai ser a última onda Antes do chefão O chefão chegou, minha gente Olha o tamanho do açougueiro O açougueiro É... Porcão Porcão Você vai morrer, porcão É... Galerinha Vocês precisam dar dano no porco, tá? Vocês precisam dar dano no porco Senão vou ter que fazer aqui, ó Um... Um corredor de... De padre demoníaco Pra dar aquela ajuda no porcão Pra acabar com o porcão Vai, 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 vai Muito bem, muito bem, muito bem Nosso esquadrão de padres demoníacos Está fazendo o serviço Vamos lá, padres Acabem com esse porcão Acaba com esse homem Acaba com ele Acaba com ele Beleza Ele tá com um pouco de vida Mas, beleza A gente tem aqui mais outro guerreiro Eu acho que eu também vou botar aqui, ó Um carinha da SWAT Beleza Vou fazer um upgradezinho nele Beleza A gente tem 6 mil de upgrade Meu Deus Dá pra fazer muito upgrade aqui Eu nem tinha prestado atenção no nosso dinheiro, galera Tá, a gente botou todos daquele Ó, aqui a gente já botou A gente botou todos os heróis Beleza Mas dá pra acabar Dá pra acabar Falou o porcão E a gente venceu Que bom, galera Por vencer o porcão A gente conseguiu aqui uma urna Que pode nos dar um herói raro E, por favor Que não seja o cara da SCP Mais outro samurai pra coleção Não tem problema Tá tudo certo A gente também tem um pouquinho de alma Ou seja Dá pra chamar mais um herói Por favor Que a gente tenha Que a gente tenha sorte Não os mesmos de sempre Mas, galera Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se vocês quiserem que eu continue aqui com a saga Da mansão mal-assombrada Deixa muito like aí embaixo E a gente se vê no próximo vídeo, galera Falou Bate aqui Tchau Fui Tchau 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 Tchau